Olá amigos do agronegócio, meu nome é Jefferson Moreira, da Moreira Live Marketing, uma consultoria especializada em FLV, frutas, legumes e verduras, voltado para o varejo, para o setor supermercadista. Bom, o nosso grande amigo Rodrigo Capella fez esse convite para que eu falasse um pouquinho sobre as oportunidades dentro do varejo para o agronegócio. Como é que o varejo enxerga essa relação com o agronegócio, mas muito mais do que isso, como é que o setor de frutas, legumes e verduras, principalmente do nosso agronegócio, pode estar explorando de forma mais efetiva as oportunidades dentro dos supermercados brasileiros. Bom, temos três grandes pilares para se trabalhar a comunicação no ponto de venda, nos supermercados. O primeiro deles seria a questão da proximidade. No universo de FLV, de frutas, legumes e verduras, vocês devem até já estar cansados, pô, ele só fala FLV, frutas, legumes e verduras, é para reforçar a importância desse setor de FLV, que é uma nomenclatura muito utilizada nos supermercados, mas que é o nosso hortifrute. É comumente falado pelo consumidor, nosso hortifrute. Então, é uma das áreas que mais atrai o consumidor para os supermercados, mesmo nesse momento atual que estamos vivendo, com toda a pandemia e a diminuição das idas aos supermercados pelo consumidor final, ainda é uma das principais áreas a atrair o consumidor. Isso porque o consumidor está buscando produtos voltados à saudabilidade. Então, as frutas, os legumes e as verduras ganham grande destaque, como os produtos frescos, que levam o consumidor até o ponto de venda. Muitas vezes ele pode estar fazendo as suas compras via o delivery, mas em relação ao FLV, o consumidor busca a questão do frescor e ele tem essa questão da credibilidade e da confiança dele estar comprando esses produtos. Falando um pouco desse primeiro pilar, que é a proximidade. A proximidade para o consumidor é, ao chegar ao ponto de venda, ele ter a informação, as empresas do setor, os produtores rurais, eles precisam gerar essa conexão do campo com a cidade. Então, como é que a gente trabalha isso aproximando o campo e a cidade, esse consumidor e o produtor? Nada mais é do que uma boa exposição. Então, hoje, nós não podemos fazer, por exemplo, ações de degustação, que é uma grande ferramenta para o produtor rural apresentar os seus produtos. Mas nós temos outras alternativas, como, por exemplo, uma boa exposição, o desenvolvimento de embalagens. Hoje, a questão da segurança alimentar, a segurança do alimento está sendo muito exigida pelo consumidor. Então, embalagens próprias que utilizem esse recurso de menos manipulação dos produtos para o consumidor e utilizando essa embalagem também para falar diretamente com esse consumidor. Outras possibilidades são levar informação, levar conteúdo. Quem produziu esse alimento? Quem está por detrás de toda essa cadeia? Então, levar essas informações, essa segurança para o consumidor, da rastreadibilidade, de saber de onde vem esse produto é crucial. Então, uma boa informação, seja por embalagem, seja por uma comunicação no ponto de venda, você tem uma sinalização, quais os benefícios da saúde desse produto, de como esse produto pode ser preparado, como é que esse produto pode ser consumido. Então, todas essas informações, você levar uma educação, levar uma informação para o consumidor final, é crucial para o produtor. E um segundo aspecto muito importante nessa comunicação dentro dos supermercados, voltado para o consumidor final, vinda dos produtores rurais, é a questão do fígito. O que é esse fígito? Ah, é uma palavra bonita do marketing para vender mais? Não, não é uma palavra bonita do marketing. O fígito nada mais é do que a junção do mundo físico, então, da loja, da onde o consumidor tem essa questão tátil, né? O nosso setor de FLV, o nosso setor agro, ele é muito da experimentação, é muito do toque, da visualização, ele é vivo. Como as ações de marketing, de live marketing, o setor de agronegócio é um setor vivo. Então, precisa ter esse contato físico com o seu consumidor. Mas nós também não podemos deixar de ter como grandes aliados a questão do digital. Então, hoje, o consumidor, ele é digitalizado, os produtores são digitalizados, mas precisa ter essa conexão. Então, o que é o fígito? Nada mais é do que você levar o universo físico para o digital. Então, você tem esses dois pontos, extremamente importantes, conectados. Então, como é que a gente trabalha essa questão nas redes sociais, por exemplo? Nós podemos criar conexões, olha, você, receitas, você pode estar trabalhando informações de onde vem esse produto, tudo relacionado com o mundo digital, levando para o consumidor final. Então, onde o consumidor pode estar achando o produto do produtor A ou do produtor B? Como é que esse produtor está falando com esse consumidor final? Não apenas via o supermercado, através das suas redes sociais, através de receitas, através de contando histórias. É muito importante para o consumidor entender. E no momento que nós estamos vivendo hoje, contar histórias é mais importante do que nunca. Então, ele precisa ter confiança, ele precisa conhecer quem produz aquele alimento. Então, essa junção do mundo físico, no supermercado, no ponto de venda, com o universo digital, trazendo essa aproximação do campo com a cidade, ele é crucial. Então, esse segundo ponto de comunicação nos supermercados, do consumidor final com o produtor, é extremamente relevante e pode gerar grandes frutos. Não apenas a venda, através de e-commerce, através dos deliveries. Porque, para o nosso universo, ainda é uma fração muito pequena do negócio. Então, as ações que levem o consumidor para o ponto de venda, com mais informação, sabendo, porque ele está indo menos ao ponto de venda. Então, ele precisa ter mais informação, ele precisa estar munido de informação. Chegar ao ponto de venda, ele fazer essa conexão. Do que ele viu no digital, ele está vendo também no ponto físico. E, por fim, não menos importante, o último pilar seria a experiência. O que é essa questão da experiência dentro do nosso universo agro? Eu acho que é fundamental, muito mais, inclusive, do que em outros setores. O consumidor, ele tem uma relação diferente com os produtos do agronegócio, com as frutas, com os legumes e verduras dentro dos supermercados, dentro do varejo. Nós temos uma questão emocional e de lembrança afetiva muito forte. Então, essa questão da experiência, ela está muito conectada com as questões emocionais. Então, como é que a gente leva essa questão da experiência para os consumidores? Eu acho que a gente precisa levar para o consumidor esses vínculos emocionais. Então, olha, quem produziu, mas ele está vivenciando aquele momento. A gente trazer para o consumidor, olha, você pode experimentar esse produto de uma forma diferente. Eu não vou conseguir estar realizando, neste momento ainda, experimentação dentro do ponto de venda, mas nós podemos gerar e influenciar que o consumidor faça essa experimentação, que ele faça esse momento especial. Então, por exemplo, pode ser vinculado com receitas, com vídeos que influenciam os consumidores a gerar receitas com produtos de determinada época. A experiência da sazonalidade é levar para o consumidor que, naquele período, determinado produto tem uma qualidade melhor, tem um custo melhor. Eu tenho que mostrar para esse consumidor que esse momento que a gente está vivendo da pandemia, ela está trazendo novos hábitos. Nós temos o hábito, voltamos ao hábito de realizar refeições em conjunto, reuniões de família. As famílias estão mais próximas, fazendo a alimentação em conjunto. Então, criar esse momento de uma experiência com o produto. E incentivar muito essa questão do consumo dos produtos sazonais, principalmente, e mostrar para o consumidor esses pontos que são extremamente relevantes. E o digital ajuda muito nesse processo, você levar dicas de consumo, de como ele experimentar, de como ele cozinhar com esses produtos. Hoje, o hábito de cozinhar em casa está muito mais forte, está muito mais latente. E nós não perderemos isso. Pós-pandemia, nós não perderemos esses hábitos por questões financeiras, questões de custo, mas também porque são gatilhos que nós teremos. Olha, pode ser um novo hobby, pode ser uma nova ação, um ato de carinho das pessoas cozinhar em casa. Seria isso, pessoal. Eu queria colocar só alguns insights. Existem muitos pontos para a gente falar sobre... A gente poderia ficar aí uma tarde falando sobre as questões relacionadas ao FLV, ao agronegócio dentro dos supermercados. Eu quis dar uma pincelada muito rápida, muito breve, para a gente começar a falar um pouco mais desse assunto. E se eu puder deixar uma mensagem para todos os amigos, e principalmente aos produtores rurais, é que nós precisamos criar uma conexão com o consumidor final. E o varejo, os supermercados, é o local onde nós conseguiremos essa aproximação. Então, olhar com muito cuidado as ações de marketing, de comunicação, que são fundamentais para a gente levar o nosso agronegócio ainda mais à frente, que já é tão pulgente e tem aí grandes oportunidades, tem um caminho ainda maior de crescimento. Muito obrigado a todos. Obrigado.